Esse certamente deve ser um dos assuntos mais importantes pra quem é editor, pra quem é designer, pra quem é desenvolvedor, pra quem trabalha com computador de forma geral. Backup! Não importa se a sua máquina é nova, se seu HD tem 4 TB de espaço, se seus cartões de memória ficam sempre guardados dentro do case. A única certeza que nós temos é que a vida é uma caixinha de surpresas. Uma coisa que a gente tem que entender é que computadores e eletrônicos, de modo geral, não tem, assim, uma data de validade como os alimentos, né? Que num dia estão bons e no outro dia a gente sabe que não dá mais pra comer. Hoje o seu HD pode estar aí a todo vapor, com 7200 rotações por minuto, e amanhã não. Assim, sem nenhum aviso prévio. Por isso, eu recomendo que vocês sempre façam o backup. E mais de um. E eu vou te dar algumas dicas do que você deve fazer com relação a isso, e principalmente o que você não deve fazer também. A primeira coisa bem básica é não dar Ctrl X quando você estiver tirando os arquivos da sua câmera e passando pro computador. Essa é a forma mais fácil de você perder os seus arquivos, principalmente se o seu cachorrinho gostar de brincar com cabos. E depois que você copiar os seus arquivos da câmera pro computador, copie pra um HD externo, copie pra nuvem, ou então pra qualquer outro meio que não seja a fonte original de onde vem os arquivos e o computador que você vai usar pra editar esse material. Mas por que manter arquivos em três lugares diferentes? A resposta é bem simples, pensa comigo. O cartão da câmera você vai continuar utilizando, né? Então você vai precisar limpar ele em algum momento, e aí tchau pros seus arquivos originais. O computador é o local que você mais vai utilizar nesse processo todo, logo, ele é o que mais tem potencial pra dar problema e você perder todo o seu material de uma hora pra outra. Já o terceiro meio é o backup de fato, né? A sua cópia de segurança, que você nem precisa tocar enquanto você estiver realizando aí o seu projeto. E esse backup vai estar lá sempre que você precisar, sem sombra de dúvida alguma. Mas uma coisa, se você for usar a nuvem pra fazer o backup dos seus arquivos, pesquise bem o serviço que você vai utilizar. Veja se não é comum ele dar problemas, ele sumir com seus arquivos ou coisa do tipo. E também confie muito na sua internet. Se você tiver uma internet lenta, não adianta você ficar se matando, passando horas pra subir material pra nuvem, que também não vai funcionar. Nesse caso, no HD externo é melhor. Mas falando de nuvem, aqui na produtora a gente usa o Google Drive, principalmente. Mas eu conheço bastante gente que usa Dropbox também, que funciona bem legal. E uma coisa muito importante sobre esse assunto de backups é com relação aos projetos que você tiver finalizado. O que eu recomendo pra vocês é continuar guardando os arquivos brutos por pelo menos aí um período de mais ou menos um ano. Porque assim, cliente vai voltar, vai pedir alteração. E aí se você não tiver esses arquivos brutos vai ser bastante complicado de você modificar o seu projeto. Você talvez teria que refazer algumas coisas. Então é melhor que você tenha tudo guardadinho ali pra quando surgir essa questão, você só ir lá e alterar e finalizar de novo. E uma coisa importante, se o cliente depois de um ano voltar e pedir alteração no seu trabalho, você tem o dever de cobrar por isso. Afinal de contas, você já entregou o projeto uma vez e ele tá voltando muito tempo depois pra mexer novamente no projeto. Então o mínimo que você tem que fazer é colocar o seu valor de trabalho em cima disso também. Então essas são as dicas que eu tinha pra passar pra vocês com relação ao backup. E você aí, já passou por algum perrengue relacionado a esse tipo de coisa? Perdeu arquivos ou coisas assim? Me conta aí nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje galera, se vocês gostaram não se esqueçam de deixar o like e claro se inscrever no canal pra não perder mais dicas valiosas como essas aqui. E aqui do meu lado estão aparecendo mais dois vídeos pra vocês continuarem assistindo sobre edição, tá certo? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau! Tchau!